Música 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 Aquele dia lá que o Tietchan vai falar que a água faz o bem Manda, manda, manda Isso te deu um baguado grito Uma galinha Sem par, meu irmão Eu juro, sério Sério? Lá pra lá, ó Então será que você não tá ouvindo? Eu ouvi que você tá querendo sair daqui, você não tá se sentindo bem assim pra ficar aqui? Não, eu tô no sério mesmo. Ó, tá tudo mundo de boa? Tá tranquilo? Felipe, o bagulho que eu me enviai agora. Esse alarme tá cada vez aumentando mais, não sei se você percebeu. Olha, ele faz... Ficando mais tempo, ó. Será que não é um sinal, tipo... Viu? Te perguntar, que eu vim te levar. Tá bom? Macho, confio. Esse alarme aí, você sabe dizer o porquê? Foi depois de fazerem as coisas aqui? Pode nos informar? Foi. Foi. Então isso aí é tipo um alerta pra vizinhança Pra mim Claro Eu vi claro Também entendi claro Então cada vez que o pessoal vem fazer trabalho Aqui eles ligam o alarme Você está precisando de ajuda Cada vez que eles ligam o alarme é quando eles estão aqui, é isso? Eu também, cara, eu estou desconfiado que é tipo um aviso, mano, pra vizinhança Que tem gente no meio do mar Ô, sério, meu, vamos subir lá pra cima Não tem mais nada, não Você está aqui ainda? Responde a gente, meu filho querido Ô, Felipe Eu vou subir lá pra cima Esperem Não estou avisando de nada aqui, cara É, se eles virem, eles vão vir com lanterna, mano É, vai saber os cachorros meio loucos Vem aqui Morri, bem aqui eu morri Você morreu bem aqui, filha Viu, querem ficar dois mais e mais ali na frente? Por segurança mesmo? Por segurança mesmo? Não é pra nenhum se separar, é isso? Pô, onde que eu senti o cheiro de perfume? Foi ali, né? Olha, eu estou indo ali Você pode acompanhar a gente? Fazendo favor Cara, eu não quero falar, mas esse horário, eu estou sentindo o cheiro de alimento, mano Tipo, pão assado Porra Porra Olha, aqui eu senti um aroma de perfume feminino, bem doce É, é seu? Quem que virou spotter? Eu Ah Ó, garrafa aqui, ó Champanhe, Leto Olha uma pedra ali, ó Acabou que sentar, né? Aham, mano Eu estava vendo aquele dia aqui Tá vindo gente aqui? Eu nunca trago Tá vindo gente? Opa Opa, opa, não mexe Tem um negócio aqui dentro, mano Tem uns negócios aqui dentro Tem uma dela aqui, ó Cuidado essa velha Não é dela, ela Não é dela, não Não, 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 não Pô, tem um sabonete Porra Ó, a gente está andando Acho que tem ganho de gente aqui Ó, velho Tem alguém chegando aqui, próximo a nós? A gente, tem algo que a gente pode fazer por você? Ô, ô O que? Mano Tá escutando? Ó Ó, uma voz grossa, mano Você escutou duas vezes? Aham Vamos subir ali em cima Ô, ideia, mano Febeu assim, ó Aham Daí fez mais baixo Ah, você não viu? Não Não viu, viu? Eu vi esse tambor de gente andando só Ô, pra mim que era gente, mano Mano, vamos subir ali Pra nós ter uma visão Ah, não Vocês estão de brincadeira Vamos ver se vocês reparam Que eu estou reparando Não, eu escutei agora Não, não é barulho Ninguém reparou ainda? Sumiu a neblina? Sumiu a neblina, mano Oi, rap Ó, cuidado onde pisa Ó o zelo ali, ó Sai Aqui não pode pisar, filho Tem algo presente aqui Ó Ó Escutou também? Alguém escutou andando? Pisando? Eu também estou falando Estralando? Não Eu fui passar a perna por cima aqui, ó Cara, sem mancada Eu escutei um barulho Tipo dentro de mim Véi Ó, essas zelas Sai daí, ó Sai daí Não, mas ó Essas zelas são muito estranhas Elas são tudo caprichas Ó, dinheiro aqui, ó O quê? É, moeda aqui, ó Moeda? Moeda Não mexa Ó, vocês estão ouvindo Aqui Ó, perguntou aonde Aham, eu também entendi aonde Eu tô ouvindo estralo, mano Debaixo da terra Tem Ô, sem mancada, mano Eu tô sentindo estralo Debaixo da terra Entendido, hein? Ó O quê que tem aqui embaixo, filho? Vocês estão ouvindo, ó Agora eu ouvi Fiquem quietinho, ó Ó Bateu aqui no meu pé, já Se pise aqui em cima Pise aqui em cima Rápido O quê que tem aqui embaixo? Você pode nos dizer Como? Não, eu tô sentindo Agora escutei Cara Sério mesmo Tá dando uns estralos, mano Estranho Ó Você não tá ouvindo, Leto? Sinceramente não Mas eu acredito em você Sim Sincero Desaiu daí Entendi Você ouviu? Como se estivesse batendo os dentes Mas bem forte Tá Você quer que saia de cima da linha? É que Posso falar pra vocês? Vocês estão em cima dos trabalhos, precisada Não, mas não nas velas Mas vocês estão onde eles fazem os trabalhos, mano Eu acho que é isso que tá estralando Eu não sei aqui que faz os trabalhos direto Você tá percebendo outra coisa? Olha, a neblina tá voltando Eu não sei se eu tava vendo Eu não ia embora, né? Olha o que você falou Eu tava percebendo Você não sabe A gente tá seguro aqui A gente tá seguro aqui O que que é esse barulho aqui? Você pode me responder? Oi Não é nada frouxo, mano Tem quantos espíritos aqui em volta de nós? Espírito, entidade Falei, senso Todos os espíritos e entidade Que senso pra todos O que que vocês acham de nós indo pra lá de novo? É, tipo, indo pra ver Andar? Se for pra andar eu ia lá Onde tava o litro de cachaça Onde tem outro trabalho que você falou, né? Olha Mas é longe daqui Olha os matos, ó Tudo branco, olha De que rio Não é muito perto, mas não é muito longe Mas tem, né? Já disse Saiu daí Eu entendi Saiu daí, irmão Saiu de cima Viu? Só me responde, então Tiraram a sua vida aqui nessa árvore? O cachorro O cachorro tá vindo lá Tindo pro treino baldio lá Olha o próprio que passou Não, mas é estranho, ó O cachorro tá latindo pro nada Não tem no baldio lá É, e o cara falou que eles vêm dessa rua aqui, né? Latindo pra parede, né? Deixa eu escutar o barulho de cachaça Choro de cachaça Verdade Entendi, ele é Vira Vira Você quer mostrar alguma coisa pra gente? A criança perdeu a vida aqui, ó Porque eles estavam usando bastante animais, né? Tipo galinha Usaram pessoas também? Essa é a minha dúvida Foi usado pessoas nesse ritual aqui? Ela falou morri lá atrás, né? Lá na árvore Na segunda árvore Saiu Parece que falou teu nome, né? Cara, sensacional os barulhos Olha aquele alarme Ó, ninguém sai Você quer que a gente saia daqui? A gente vai sair, então Vamos ir no sentido do alarme, né? Vamos A gente vai encerrar aqui com você, tá bom? Encerra de ajuda, alguma coisinha? É, se você quer algo Puder falar pra gente Que a gente dá um jeito de arrumar Se quiser deixar algum recado Não precisa, entendi Ó, não precisa Também entendi isso Não precisa, né? Aham Posso encerrar a comunicação? Pode sim Não O que que você entendeu? O que que eu fiz? Eu entendi pode sim Não vai lá saber, né? Posso encerrar a comunicação? Pode ser Pode ser Agora pode ser Pode ser Só mais uma pergunta A última A última, mano Então deixa ele perguntar Ah é, agora eu fiquei com dúvida Eu tenho mais do que uma Qual que é os dias que eles vêm aqui? Dias pares ou dias ímpares? Foi duas perguntas Ó, ficou muda Ela falou que era a última pergunta Ela falou a última Vamos descendo Impares 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 Respondeu, seria? Obrigado, viu? Obrigado pela resposta Ela falou ímpares Ó Corre Entendi, corre Vamos Fique em paz, tá bom? Eu vou encerrar aqui Tudo bem? Olha os ovos amarrados Olha a árvore amarrada Aí, ó Amigo, trabalha Olha as velas aí Vou encerrar, tá bom? Ó, não respondeu mais Galera, eu vou encerrar a comunicação, ó Não falou mais Ela falou a última, né? Fique em paz Cara Que incrível Essa comunicação Perguntei, ela falou ímpares Primeiro falou ímpares Depois ímpares Vamos então Cara Cara Não pisa Não pisei não Não pisei não Cuidado, segura Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vem tempo disso É isso aí Galera, eu vou finalizar o vídeo Se ficou alguma pergunta aí Sem perguntar Deixe nos comentários E deixe nos comentários Exatamente Para a gente voltar aqui E tentar se comunicar Descobrir Que na verdade Tentar pegar mais informações Exatamente O Twitter do vídeo Hoje era tentar filmar eles Agora nós sabemos que é ímpares Oi? Deixar bastante comentários Sugestões É, sugestões Ajuda muito E que nem diz o Christopher A gente já sabe que é os dias ímpares Como responder o Leto E ela falou, né? Última Última Cara, incrível Mas é isso aí, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Obrigado você que assistiu até o final Um forte abraço Fica com Deus Fui Fica com Deus